Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida existe uma cavidade que alberga a maior sala conhecida no nosso país? A Gruta do Algar foi descoberta em 1985, durante uma operação de extração perna e é atualmente um centro de interpretação. É composta por um poço vertical de 35 metros, que conduz a uma sala gigantesca. Do cimo, de perto de 40 metros de desnível, abre-se ao olhar de quem envisita uma magnífica paisagem subterrânea. E tu, sabias que existia esta grande gruta? Tchau, tchau. 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 Obrigado.